A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 1 a 6 Naquele tempo Jesus convocou os doze e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar as doenças e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos E disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas Em qualquer casa onde entrades, ficai aí, e daí é que partireis de novo Todos aqueles que não vos acolherem ao saíres daquela cidade, sacudir a poeira dos vossos pés com o protesto contra eles Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares Duas tarefas foram confiadas aos discípulos de Jesus Nós temos dois chamados muito parecidos Um, o que ouvimos hoje, se dirige aos doze Depois, um outro chamado muito semelhante a este Ele é feito aos setenta e dois discípulos Acho que dá para nós entendermos que começou com os doze Depois vieram os setenta e dois discípulos E daí por diante, todos aqueles que vieram a se tornar discípulos de Jesus Dentre os quais nós também nos encontramos Quero colocar a nossa meditação em dois pontos Jesus deu aos seus apóstolos, os discípulos e também a nós Duas responsabilidades Anunciar a palavra de Deus Não esconder aquilo que está dentro do nosso coração Não guardar as nossas convicções Não abafá-las Mas ter coragem de dar razões a respeito da fé que nós professamos Quando Jesus dá a outra tarefa Sair para curar as pessoas Não se trata apenas do realizar milagres Nosso Senhor os faz através de muitas pessoas E faz muitos desses milagres Mas eu penso que há um milagre cotidiano Através do nosso jeito de praticar a fé Quando nós vivemos com seriedade esta fé O resultado é que nós estaremos comunicando A verdade do Evangelho em que acreditamos A nossa fé ligada a nossa vida A nossa prática da caridade A disponibilidade O serviço A prontidão para ir ao encontro das outras pessoas Quando tal coisa se realiza em nós O resultado é uma transformação profunda Da nossa existência O crescimento da nossa fidelidade a Deus E a transformação do mundo Mesmo se você nunca tiver sido instrumento de Deus Para algum fato extraordinário Algum milagre Que faça todos ficarem impressionados Mas eu tenho a certeza De que no dia a dia Quando você é fiel ao Evangelho Muitos e muitos milagres acontecem No conta gotas Do seu jeito de agir e de falar É palavra de vida eterna Muitos e muitos milagres acontecem 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 Muitos e muitos milagres acontecem